Mona, fica de olho, vem Betinha, ó, vai lá, like, cheira, cheira, cheira bem, lacrou, o que que é isso? O Body Splash da Virgínia, Marzão, pera aí que eu já vou explicar, tá? A gente já começa assim, vambora, pimba na like, like ressuscita aqui, pimba na like, vamos lá, gente, tem tanta coisa pra falar hoje, vou falar rapidinho, ontem eu fiz duas versões do top 5, deu certo, mas hoje eu vou fazer só uma, porque não dá pra falar, tá, vamos lá, vocês estão achando que Israel tá, vou falar do pastor, gente, o negócio só tá dando pastor ultimamente, e dessa vez eu acho, bom, que é mais um absurdo, obviamente, shows absurdos, né, vamos dar série, absurdo que fala, absurdo que fala, bom dia Netlândia, gente, quero dizer pra vocês uma coisa, tem muita gente que adora o top 5, que curte top 5, se informa pela nossa forma irreverente de dar notícias, e quem não gosta está convidado a se retirar, Marzão, tá calmo hoje, hein, bem, é o seguinte, vocês pensam que Israel tá calmo, Marzão, não tá nada, sabe por quê? Israel acabou de atacar a casa do líder do Hamas lá, e teve só uns 10 vítimas fatais, pronto, falei, tá, tá. Aquele, cara, o rapper, Oruan, que eu nunca ouvi falar, ai, é doido, né, então, ele, gente, foi assim, sabe, proibido de fazer o show em Portugal, porque ele foi preso, sabe por quê? Porque ele chegou em Portugal, na Algarve, causando, é, a gente é uma pessoa que pensa que tá no Brasil, né, chega causando, que é o bonzão, a polícia quis investigar o carro, que não sei o quê, Tô cheirando o bom splash, já explico pra vocês o drama desse bom splash da vigília, bom, aí, diz o seguinte, que ele tava, devia tá com, mas o quê? Você acha que ele tava com substâncias no carro? Tá bom, não sei, se ele não deixou a polícia analisar o carro, tudo bem, foi pra cadeia, não teve show nem nada, metia a folha assim, xilindró que fala, foi pra França, tal, tudo bem. A Pfizer está sendo processada e acusada nos Estados Unidos, por enquanto, só lá, muito bem, Betinha, que enganou o respeito da vacina do cover. Ok? Tá calmo, marzão, hein? Mais uma, né? Novidade que fala, hein? Like, 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 vem o seguinte, gente, esse negócio aí do jogo do tigrinho, vou falar pra vocês uma coisa, começar falando esse negócio hoje, pera o seguinte, tem uma mulher, por exemplo, só tá pipocando casos e mais casos na internet, tá? Aí vem, joga quem quer, não joga quem quer nada, gente, é igual droga, então deixa a droga no supermercado, se droga quem quer. Ai, gente, cada besteira que vocês falam, né? Você acha que todo mundo no mundo tem discernimento? É. Sim, sim. Ah, aliás, pra quem perguntou, deixa eu só falar uma coisa. Gente, vocês perguntaram da minha história, o que aconteceu, como é que eu fui roubada e tal, eu vou dar uma grande entrevista, tá bom? Onde eu vou contar pra vocês tudo, tudo, tudo. Eu tô, vou fazer essa entrevista entre hoje e amanhã e tal, vou contar tudo, vocês vão entender, tá? Obrigada. Ó, deixa eu falar, gente, nem todo mundo tem discernimento, entendeu? Não é assim, não. Por isso que existem leis, regras, por substâncias proibidas, parará, parará, tá? Uma mulher diz que ganhou 95 mil, aí ela foi cobrar a influência, aí a influência, aí já tá virando processo, a influência tá saindo fora, não quer saber, parará, foi bloqueada, a Betia falou, ué, quando perde tudo bem, quando ganha ninguém, então, né, uma ou outra, uma ou outra que ganha, não recebe, tá? Ganhou, mas não levou, tá bem. Bom, a Anitta, pra falar nisso, ganhou, mas não levou. Gente, a Anitta, como é que pode? O homem tá querendo, Betinha, processar a Anitta, porque teve o cordão roubado no meio lá do show da Anitta. Mas se for assim, como é que faz? Os cantores não podem fazer show mais, que não ganha pra pagar. Não teria que processar o serviço de segurança pública do Estado, não? Não? Betinha falou, não, mas é o que acontece com o rabo? Tá correndo na praia do cachorro, não tá? Tá, tá correndo na praia do cachorro, bem. E aí, diz que o Zeca Camargo perdeu o programa dele na Band, Betinha. Perdeu o like? Mona, o quê? Ele tinha programa? Não é? Tinha? Não assistia? Não sabia? Gente, juro por Deus que eu não sabia que ele tinha programa na Band. Tamo de olho. Bom, a Betia falou, a gente não me convida. Fala, vamos voltar um pouco pra esse bafo, aí antes de entrar no bafão dos famosos. Deixa eu te falar um negócio, gente. Uma mulher, ela foi, sabe, pelos vizinhos, sabe por quê? Porque não quis emprestar a senha do wi-fi. Betinha, qual a sua senha? Fala. Não. Marzão. Gente, peraí, não quis emprestar a senha do wi-fi. Fala pra mim. Fala. Fala pra mim. Mataram a vizinha. Mataram, o caneta azul vai ser papai. O quê? Você tá grávida? A Betinha falou que tá. Por quê? Como que assim? Não tô sabendo. Ela falou, ai, que ela vai divulgar quem é o pai, que é um famoso. Por quê? A Betinha falou, é. O caneta casado, gente. Outro dia ele não tava com uma noiva, outra noiva, duas noivas? Ah, a Betinha tá grávida. Então tá. Então tá bem. Bom, é o seguinte. Fala aí, Betinha tá grávida. Ah, a Bia. A Bia Miranda. Gente, fez um desserviço. Isso é que eu acho engraçado. Isso vocês não falam nada, né? Fez um desserviço pra população. Ontro falando que não deixa. O filho, o que eu saiba, tá recém-nascido, tá com um mês no máximo. Dormir à tarde, porque senão ele não dorme à noite e ela não descansa. Bonita. Ser mãe é isso aí, entendeu? Se você quer descansar, não tenha filho, porque do dia que a mulher é engravida até o último dia da vida dela, se ela for uma boa mãe, ela não tem descanso. Não tem descanso. Porque uma hora não tem descanso físico, depois não tem descanso emocional, depois não tem descanso espiritual. Deixa eu falar, ué, mãe. Ah, pelo amor de Deus, né? Não deixar uma criança que precisa do desenvolvimento neurológico. Um recém-nascido dorme 80%, 90% do tempo. Ah, pelo amor. A like foi lá e do like é do like é hate. Bom, eu também. Não falo em hate na internet, tá? Tá. A dona Deia diz que deu pirueta no palco do Domingão. A Betia falou, alguém acreditou que era ela? Lógico. Tá bom. Então tá. Aí é o seguinte, diz que o Portioli é que vai substituir a Eliana o dia que eu tô. A Betia falou, o Celso Portioli tá bem? Por enquanto tá, mas não sei se continua, né? Porque, gente, você sabe o que é pegar todo domingo aí nove horas de programa, sete horas? Gente, será que tá tanto em falta de apresentadora? A Betia falou, põe a Virgínia. O quê? Não. Bom, aí é o seguinte, gente, fala aí nisso, diz que a Eliana... Já vou comentar da Virgínia, peraí. Diz que a Eliana, ela respondeu pra Patrícia Bravanel, mas foi meio cortado e tal. Aquele negócio quando a Patrícia Bravanel pediu perdão e não sei o quê, não sei o quê. Aí a Eliana falou que... Falou nada, né, gente? Ah, vocês acreditam nessas manchetes? Falou que é, tudo bem. Mas não sei o quê. Bom, gente, ai, pelo amor, né? Aí o pessoal vai ler e tal. E assim, o que ela respondeu? Ela respondeu, é, pois é, agora... Ah, tá bom. Então tá, me engana. A Betia falou como se a gente não fosse de televisão, né? Nós somos, tá? Bom, é o seguinte. Aí, diz que a venda do Jequiti, Betinha, tá meio emperrada. Porque querem pagar 400 ou 450, 400, 450. Mas já falou 50 milhões e perrar uma venda. Já que o Silvio não tá mais à frente, melhor vender. Enquanto vale... Né, Marção? Então tá. Ó, gente, deixa eu falar. Uma mulher revelou qual é o tamanho ideal do instrumento... A Betia falou, aí quer dizer que... Aí virou lei. Virou lei. A mulher diz que fez uma pesquisa, chegou à conclusão que... Não vou contar agora, vou contar só amanhã. Qual é o tamanho que vocês acham que a mulher falou que é o ideal e que ela decretou o tamanho ideal do periquito? Escreve aí pra mim, por favor, que eu quero saber o tamanho do periquito. E agora a gente vai começar a falar assim. Bom, agora vamos falar da Virgínia? Já falei da Dona Déia, já falei da Gptim, já falei do Caneta, já falei que a Vião desse filho... E vai lá, pastor. O pastor Valadão, a Betia falou, ele tá querendo viralizar, né? Já viralizou bastante, aliás. Bom, é o seguinte, gente, ele tá que tá... Porque agora diz que ele fez um negócio aí falando isso. Eu não vou repetir. Falando isso. Depois ele falou o negócio do picolé. Não foi esse mesmo, do picolé? Do filho em Harvard, não sei o quê? Quantos milhões de fiéis ele tem, seguidor? certo, tá bom, vamos lá, deixa eu falar da Virginia gente, eu não entendo, eu não entendo o negócio da Virginia dizem que esse body splash, que não é esse, tá, esse aqui é o meu qualquer que eu peguei só pra brincar com a like diz que esse tal de body splash que a Virginia fez diz que ele tem uma substância enxofre na fórmula que tá causando ânsia de vômito coletivo gente, não é verdade isso mas a Virginia não é aquela que vende milhões nas lives dizem que o perfume é uma coisa não sei o que a base da mulher disseram que era uma argamassa então assim, por favor me ajudem a entender a base dela é argamassa o perfume dela causa ânsia de vômito coletivo ela faz a live, ela vende não sei quantos milhões ela tem trocentos milhões de seguidores ela é a maior influencer do Brasil ela é um fenômeno bom dia amém 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 amém